Depois de um dia muito movimentado, com reuniões positivas para o governo e o presidente Lula, a semana inicia, com votações importantes. Começa agora JBR News. É, Rodolfo, a gente falou muito da segunda-feira ontem, e realmente foi uma segunda-feira que a gente pode tirar o chapéu para o governo. Porque se um dos seus articuladores falou besteira no final de semana sobre a capital federal, o presidente tentou consertar com todo mundo na segunda-feira. Porque ele iniciou amanhã, começando com um café, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, nós avisamos aqui, anunciamos e também analisamos o que viria depois, e terminou o dia tomando lanche e jantando com deputados e senadores. E aí, Rodolfo? Pois é, né? Política é um jogo de xadrez, né? E a gente realmente viu ontem o momento do Lula mexer suas peças. O Lira mexeu as peças dele na semana passada, né? Com, enfim, a sua competência e o seu estilo de jogo. E o Lula mexeu suas peças ontem para valer, né? E, de fato, foram mexidas importantes, né? Porque ele começa o dia tomando aquele café com o Arthur Lira. Eles discutem ali a relação e depois aí vem uma sequência de coisas importantes, né? Uma delas, os movimentos que ele fez para prestigiar a Marina e o meio ambiente. Acho que movimentos bastante importantes. Se é um jogo de xadrez, eu acho que meio ele botou a Marina de Rainha, né? E mostrou... E aí, nesse ponto especificamente, a gente vai parar um pouquinho, porque, afinal de contas, como foi o dia do meio ambiente, nós também aqui, deste conteúdo, homenageamos o que é mais importante hoje no planeta Terra, que é cuidar da natureza. É isso aí, né? Então, nesse dia do meio ambiente, ele fez esses movimentos, mostrando, na prática, uma coisa que ele já vinha dizendo para acalmar a Marina. O esvaziamento feito pelo Lira nos ministérios poderia ser consertado por dentro. E foi isso que o Lula mostrou com todos os anúncios feitos ontem, de retomada do Fundo de Combate ao Desmatamento na Amazônia e outros pontos. Então, movimentos importantes. Terminou o dia, novamente, em conversas políticas. Então, quer dizer, foi um dia em que o Lula, realmente, depois de prometer que ele agora ia botar a mão na massa, ia participar da articulação política, Lula veio, de fato, para o jogo e os resultados apareceram. É, agora os resultados ainda não apareceram, porque a gente vai ver essa semana. Lembrando que hoje, nessa terça-feira, começam dois fatos que, na verdade, já estavam previstos. Não é uma novidade, não são novidades, mas são importantes. Porque inicia os trabalhos da CPMI, dos atos de 8 de janeiro, e é uma comissão parlamentar de inquérito que pode dar muita dor de cabeça ao governo, mas também pode significar para a oposição uma outra dor de cabeça muito grande. Sem contar isso, inicia um processo, que esse é fundamental para todos nós, que é, de fato, a reforma tributária. Ao que tudo indica, será apresentado hoje ou no mais tardar amanhã, se tiver algum ajuste a ser feito, que é justamente o relatório desta famosa e tão aguardada reforma. E aí, sim, parafraseando o Rudolfo Lago, veremos resultados. Não sabemos ainda se serão favoráveis ou contrários, mas resultados virão. É isso, é verdade. O Alexandre me corrigiu muito corretamente. Agora a gente vai saber dos resultados. Porque, enfim, hoje começa a tramitar aquela que é a principal agenda do governo, que é a reforma tributária. Vai ser apresentado o relatório, propondo as mudanças, a eliminação de cinco impostos, a criação do imposto sobre o valor agregado, enfim. É a principal agenda do governo. E aí nós vamos ver o seguinte, se esses movimentos todos que o Lula fez resolveram, azeitaram as coisas, para que, então, essa que é a principal agenda do governo ande. E aí nós vamos ver também até que ponto a CPMI dos atos golpistas tem o condão de ofuscar essa agenda, né? Pela importância dessa investigação. Então, se a oposição tem essa capacidade de usá-la para fustigar o governo, ou se, ao contrário, quem vai acabar fustigado é a oposição. É, e também o interesse da mídia, né? Nós conhecemos o nosso ramo. A mídia tem muito interesse. E você que está do outro lado acompanha, às vezes, as comissões parlamentares como se fosse uma novela, com um capítulo novo a cada dia. Então elas tendem, realmente, a tirar a atenção dos demais assuntos do Congresso. Mas a reforma tributária, Rodolfo, eu acho que vai caminhar com muita facilidade. Porque o Lira, que hoje, até então, é o maior dificultador de alguns assuntos para o governo Lula, tende a ser muito facilitador com relação à reforma. Lembrando que a reforma é uma pauta de Congresso. Apesar do governo ter todo o interesse, é ali que nasceu essa reforma. E é, de fato, uma bandeira importante para o governo conseguir aprovar algo que está sendo esperado, se não me engano, mais de 10 anos, né, Rodolfo? Há décadas, né? Há décadas se discute, né? A necessidade de se fazer uma reforma tributária e nunca se conseguiu. Então pronto, chegamos ao final deste conteúdo de hoje. Lembrando a você que amanhã, quarta-feira, é dia cheio em Brasília. E chegaremos de manhã já com muitas informações, análises e bastidores do poder. Agora agradecemos a sua audiência. É isso aí, gente. Agradecemos a sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe e até amanhã. Muito obrigado. Muito obrigado.